Fala família, segundo dia de viagem, estou aqui com o Rodolfo já, estamos arrumando as motocicletas já para partir Provavelmente para a Vitória da Conquista, não é isso Rodolfo? A gente está em Corinto, mas você não lembra a BR? A BR? 135 135, região de Corinto A gente parou no Serradão, muito bom, pousada Serradão Recomendo hein, R$ 65,00 a diária, água quente, ducha, muito bom Malacabada está aí, melhor impossível, está ótima, sem problema Nenhum vazamento, não sei se dá para vocês verem, não vai dar, não tem vazamento nenhum Pousada impressionante viu, Serradão R$ 65,00, ducha quente, no meio da estrada Ar-condicionado Ar-condicionado Quarto novo né Não vim Recomendo hein Má e Má e Amém. Amém. E aí vem um dos problemas da malacabada, ela não tem uma aceleração rápida, ela é muito progressiva. Então você tem que aproveitar o momento certo, perfeito, para fazer a ultrapassagem e contar com a ajuda dos caminhoneiros também, né? Foi uma coisa que eu já alinhei com o Rodolfo, ele fica despreocupado, ele ultrapassa porque ele tem mais um motor e eu vou ultrapassar no momento que der. E é apressado, come cru. Ah, como eu estou gostando de viajar com essa motinha, viu gente? Putz. Mas olha, deixa eu só deixar claro aqui para vocês, só farei o review dessa moto aos 5.000 km, tá? Quem está achando que eu vou fazer aos 1.000 já foi, já está com 1.725 ou 26 km essa moto, já passou dos 1.000 a muito tempo. Então eu só farei o review dessa moto aos 5.000 km. Aí, o problema é isso aqui, ó, Dela. Aí você sobe uma serra dessa aqui, ela vai... Rodolfo, ele tem motor de sobra, mas ela aqui vai, mas vai daquele jeito, devagarzinho sempre. Mas dá, tá vendo? Eu estou aqui às 90. Olha, o que marcar aqui, vocês tiram 10 km por hora, tá? Esse... Esse velocímetro, ele não marca real. O real dele é pelo menos 10 a 15 km por hora, para menos. Eu digo isso pelo radar que eu passei. E quando eu colocar o GPS aqui, eu vou comprar um GPS só para deixar na malacabada. E aí quando eu comprar o GPS, vocês vão ter uma noção melhor. E eu também. Fiquem espertos, ligados aqui no canal. E tem muita história para contar dessa moto. Eu sei que tem muita gente que está ansioso para saber o meu ponto de vista, a minha opinião sobre essa moto, se eu recomendo ou não. Vocês estão vendo aqui, eu estou colocando a moto à prova e estou registrando. Não tem conversa mole, não. Não tem papinho de que, ah, eu botei a moto para fazer isso, fazer aquilo e não tem registro. Estou registrando aqui. Outra coisa legal. Eu coloquei o saco bag da MC Alforges aqui bem nas costas. Está um salfazão, galera, para a minha lombar. Está muito bom mesmo. Vamos embora. Descida. Show de bola. Autor permitido para a ultrapassagem. Vai, filho! Autor permitido para a ultrapassagem. Não tem após re Sao Polski demor? Não tem apoio para o ti? Vem Adriano. E tem apoio. Pois seja, não tem apoio pronunciado. A mala acabada será amaciada da melhor forma, na rodovia. É, Pia! Já saiu da caixinha e já tá sendo amaciada como deve ser feito, né, Pia? É, mala acabada! Simbora! Simbora! A gasolina tá adulterada. Gasolina adulterada! É, não é possível! Tá ruim, tá ruim. A moto tá dando as falhadas, não tá forte. Aí vamos queimar essa gasolina e vamos parar num posto. Bom, porque não é a moto não, cara, é a gasolina mesmo. Aquele último posto que a gente pagou é quase 5 reais, cara. A moto tá dando as falhadas, não tá dando as falhadas. Believe the lies. Selling you the sky and the stars. Always gotta push it too far. Ain't no profit at my price. You can't put a price on me. Selling you the sky and the stars. Revenue is all that you are. Ain't no profit at my price. You can't put a price on living free. O que é isso? 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 O que é isso?